Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal do Bruno Moutinho, aqui é o Bruno com vocês e hoje galera nós vamos fazer uma pesquisa aqui de Harley Davidson Pra quem caiu de paraquedas aqui no canal, eu tô olhando uma Harley Davidson pra comprar, eu tenho uma R3 Gosto muito de moto custom, já fiz vídeo com Harley aqui no canal porque meu amigo tem uma Tô fazendo uma pesquisa e resolvi mostrar pra vocês como é que estão os preços aqui em Cuiabá Vocês podem tirar uma base pra sua cidade e como é que tá o preço e tudo mais E até mesmo porque todas essas lojas, elas mandam pra outras pessoas né E se for particular também, você consegue fazer treta, viaja, busca, se tiver barato, dá seus pulos Tem umas aqui que eu já separei, que são as que eu mais curti, das que estão aqui, eu vou mostrar elas primeiro Eu vou ficar olhando pra cá porque eu tô, esse monitor que tá o site, nos monitores de cá tá a questão de gravação e tudo mais Então eu vou ficar olhando pra cá, mas é bom que vocês vão ficar vendo minha cara feia de frente né Se você é novo do canal, caiu de paraquedas, pense em talvez se inscrever pra ver todos os vídeos que eu vou trazer de moto aqui Principalmente de Harley Davidson e essa cultura custom E se você já é inscrito no canal, você já deixou o like que me ajuda muito a divulgar né Se você tá inscrito no canal e não clicou no joinha, qual o sentido de você tá inscrito aqui cara, me ajuda Você clica no joinha, você ajuda muito a eu compartilhar esse vídeo O YouTube entende que você gostou e manda pra mais gente Assim mais gente se inscreve, a gente cresce mais Compra uma Harley de 200 mil, vai pros Estados Unidos, Rota 66, viaja, mostra tudo pra galera Leva os inscritos, faz sorteio pros inscritos, dá Harley pra todo mundo Bagulho doido, tem que ficar milionário, tem que deixar o like Tamo junto galera, vamos pro vídeo agora Então pessoal, tá aqui o site, o Usado Fácil é o site aqui de Cuiabá Que a galera mais usa pra comprar e vender Aqui a galera não gosta muito de WebMotors Não gosta de OLX OLX tem muito golpe, muita treta assim Então eu prefiro olhar isso daqui Pra começar, de cara a gente já viu uma Harley aqui De 2007, 31 mil Caralho, vou comprar Não, essa Harley já foi vendida há muito tempo O dono dela não tira do Usado Fácil Só pra gente ficar iludido mandando mensagem pra ele Infelizmente é isso que acontece Tem várias Harley aqui Eu vou mostrar primeiro pra vocês, as que eu curti Eu vou gastar até 45 mil galera Mas dependendo Uma ou outra ali, tá 47 mil aqui que eu coloquei ali Porque vale a pena Então pra começar vai ser essa daqui Essa daqui tá com tanque de Harley 1200 Não entendi o porquê Talvez ele tenha erguido o tanque Perdeu um pouco aqui de capacidade de combustível Ele preferiu trocar o tanque Talvez seja isso Ou talvez ele estourou o tanque Sei lá que ele arrumou Tá com tampinha do motor Tá com escapamentos também Tá com pneu Harley Davidson Michelin Ó, tampinha Esse guidão aqui, se eu pego essa moto Eu giro ele pra baixo aqui Faço uma Café Racer Giro os retrovisores pra baixo também Ixi, dá pra fazer muita doideira Tá com escapamento Que é o importante, né? Harley Davidson sem escapamento É enceradeira, pô Aí não Aí é andador de BMW, né, pô Como diria lá o Franklin Pô, maneirinha a moto Tá maneiro Essa daqui eu curti pra caramba 16 mil quilômetros rodado Tá nova 16 mil quilômetros rodado Tá zero A minha moto é 2021 Já tem 20 mil quilômetros rodado Então 16 mil tá zero Vamos pular pra próxima 2016, 2017 A próxima Se não me engano é até da mesma loja Deixa eu ver Tem uma outra aqui que é da mesma loja Essa daqui é da mesma loja Já vou até olhar ela Que a gente vê que o preço é 45.900 Ela é 1.900 reais a mais 1.900 reais a mais É 2019 Só que tem 39 mil quilômetros rodado Ou seja, tá perto daquela manutenção Cara Aquela que vem arrebentando, né? CanService Então a gente tem que Ficar ligado nisso daí Mas de qualquer forma Até eu rodar 10 mil quilômetros com ela Dá uns 2 anos aí, né? Porque eu rodo pouco Dá mais 2 anos se bobear Eu rodo pouco aqui Só quando eu começar mesmo A pegar estrada e tudo mais, né? Aí vai começar a rodar pra caralho Por isso que eu prefiro pegar Uma moto menos rodada Como eu tô entrando no mundo A Rally Davis agora Eu prefiro começar com algo Bem tranquilo Pra eu ir aprendendo Vendo como é a questão das peças A questão dos preços e tudo mais Já tive custo Mas nunca a Rally Conheça as motos tudo Sei tudo Porque eu sou muito fã da marca Mas nunca tive Rally Então vamos lá Essa tá com ponteira Não é escapamento É ponteira, né? Deve tá fazendo um barulhinho maneiro Aquele barulho De Rallyzão cabuloso, né? Esse motor aqui É um dos motores Que faz o barulho mais top pra mim Apesar de ter aquela questão De ah, o amortecedor dele é duro Não sei o que lá Mas o som é maravilhoso O mais importante da Rally é o som, né gente? Se a Rally não tivesse esse som Ninguém comprava a Rally A verdade é essa É a tremedeira O peso Todo o bagulho aí De macho pra caramba Faz parte do pacote Tá aqui com Pneum Metzelle também Turing Marmitão aqui do lado Normal Provavelmente tem banco do Garupa também, né? Porque tem pedaleira Guidonzinho também Mesmo esquema Já está com o retrovisor para baixo Do jeito que eu curto É... Está top também Só está rodada, né? Essa está rodada pra caceta Pagar R$ 1.900 a mais nessa Super rodada Só porque ela é 2020 Eu prefiro pegar 2017 Com 16 mil km rodado Foda-se o ano Próxima Essa daqui está R$ 44.900 R$ 900 a mais que a outra Mesmo ano R$ 25 mil km rodado Ou seja É uma coisa praticamente, né? 10 mil km rodada a mais 10 mil pra essas motos aqui Não é lá Grandes coisas assim Mas R$ 900 a mais, né? Eu prefiro pegar a outra Obviamente Porque ela está mais nova Só que vamos ver o que tem aqui Essa não tem o tanquezinho diferente Essa parece estar com o escapamento original Essa tem... Tem garupeiro aqui Beleza Pneu dela Pneu dela não parece ser um Metzellezinho da Harley Parece ser o outro já Placa lateral Suporte de placa lateral é R$ 300 Esse daqui é o de menos É É isso aqui O banco dela também está Aquele que é reto, né? Só o... Só o couro Próxima R$ 45 mil R$ 1.000 a mais 2017-2018 Já é um ano a mais Sendo que as outras R$ 11 mil É a mais nova que eu vi até agora R$ 11.918 rodado Particular Só que é desse Mirassol do Oeste Eu nem sei onde é que fica Essa cidade aqui no Mato Grosso Mas é o de menos também Que a gente dá um jeito de buscar, né? R$ 45 mil Está um valor ok Pro seu Amato 2018 Com R$ 11 mil rodado só Patriota Do valor Pneu aqui está diferente, né? Parece que ele colocou um pneu Mais cravudão Sei lá Pneu está diferente Da frente é Michelão E esse daqui não dá pra saber Parece que esse pneu Que já foi Recalchutado Sei lá como é que chama o bagulho Ó, o banquinho Parece que está maneiro Aquele banquinho Que dá até um confortozinho, né? A cor dela deve ser um marronzinho Já está com o guidãozinho Do jeito que eu curto ali, né? Com Espelinho pra baixo Não tem tampinha Aqui não tem aquele liftzão Mas está maneiro também Maneiro Nova Maneiro também Temos aqui Essa daqui Que está saindo por R$ 46 mil Já são R$ 2 mil a mais Do que a primeira Que a gente viu R$ 2019 Só que também R$ 38 mil Km rodado Cria BES Partida elétrica Roda de ligas Chave presencial Todas as novas Tem tudo isso, né? Isso aí Todas tem Só que não tem os detalhes, né? Que as primeiras lá eu vi Tem a ponteira Ponteirinha Já está bem Escamadinha aqui De calor, né? Linhuzinho É tizela Pra baixo Placa lateral Isso aqui é só a capinha, né? Do escapamento Essa parece que já rodou bastante Dá pra ver assim que Essa já foi meio judiadinha O bagulho aqui De Ferramenta Essa já deu uma rodada legal Dá pra ver até pela pintura da moto Pelo banco Olha Essa dobradinha do banco aqui O couro Que essa já rodou legal R$ 38 mil E vamos pra Aquela que mexe, né? Cara Com o coração Que é a que Pô Tem 6 mil km rodado A mais nova de todas 2016 47 mil Só que é 1.200 cilindrada 1.200 cilindrada Já faz toda a diferença, galera Toda a diferença É uma moto bonita Só que Tô vendo um detalhe aqui Ela não tem pedaleira Do garupa Será? Que é isso mesmo? Não Acho que a pedaleira Tá aqui, ó Não tá dando pra ver direito Mas eu acho que a pedaleira Tá aqui Desse lado Ela deve tá baixada E desse lado Tá pra cima Se não tiver A gente coloca também, né? Ó Legal Já tem aqui, ó Tampinha do motor Legal Tampinha aqui do lado Legal também Já tem protetor de motor Placa lateral Plataforma Maneiríssimo Guidão Tá maneirinho A moto tá bem bonita, cara Essa moto aqui tá Tá top Guidãozinho Maneiro também Obviamente se eu pego Essa moto aqui Eu faço nela Um Seca-sovaco, né? E se eu pego uma Iron Eu faço ela Meio que a ferra Esse Drag bar e tal Ó Maneirinho também Essa de todas Tá sendo a mais vantajosa, né? Porque ela é uma moto Bem novinha 6.000 km rodada E a 1.200 cilindrada Por 3.000 de diferença Que eu ia pagar 44 na primeira Iron Que eu vi Essa daqui Eu tenho que pagar 47 Só que a primavera Do leste Essa eu vou ter que mandar Mensagem pra negociar Com o cara Por ser a primavera Do leste Porque tem toda a questão De travel aí, né? Tem que ir lá buscar Tem que levar minha moto lá Porque eu tô dando a minha R3 E vou financiar o restante Então esse daqui Eu vou até mandar Mensagem pro cara Pra gente trocar uma ideia Pra ver sobre essa moto aqui E agora só pra, né? Desencargo de consciência Vamos ver aqui Todas as dólares Só pra vocês terem uma ideia Do que que eu deixei passar, né? Deixei passar 2003, 2012 Aqui 39.000 reais Prefiro Pagar um pouquinho a mais Pegar uma 2020 No caso Deixei passar Essa daqui também 2012 45.000 km Pô 45.000 km 45.000 reais Dou mais dois Eu pego uma 2016 1.200 Pô 6.000 km rodada Ó 45 E aqui pra baixo O preço vai subir, né? Essa daqui a gente viu A gente viu Vimos também Essa daqui Aí daqui pra baixo O bagulho já fica doido, ó XL 883 2017 48.000 Iron 883 48.000 2020 50.000 Hum Prefiro pegar as outras aí Mais barata, mais nova 50.000 LTs De 2007 Como eu falei Como eu tô entrando agora Na Rally Eu quero pegar a mais nova possível Pra ver todos os BOzinhos Junto com a galera do canal aí, né? E tal Não pegar já uma bem rodada Que pode dar um BOzão E as peças são mais caras e tal E já me assustar Então eu prefiro começar assim Devagarzinho Fat Bob não é minha pegada Fat Boy Fat Bob Já é uma ciclística Um pouco mais durona, né? Faz curva do mesmo jeito Que as outras Andam do mesmo jeito Só que não é minha pegada Eu prefiro ela mais Pneuzinho mais estilo na frente Aquele estilo mais chicano mesmo Obviamente que na Iron Não dá pra fazer um estilo chicano, né? Mas se eu pegar a Iron Eu vou fazer o máximo possível Pra ela ficar mais estilo esportiva também Pra entrar bem em curva Igual eu faço com a R3 48.000 Não curto ela muito Porque O tanque dela é pequeno, né? Mas tá até nova 2016, ó 9.000 km rodados Cheio de coisinha Mais de 15.000 em acessórios E tal Mas uma parada É certa aqui Ninguém vai pagar isso daqui Por causa de acessórios, cara Ninguém paga acessórios É foda isso Tá muito bonita Essa moto tá bem bonita Tá estilão Sonos of Anac, pô Olha aqui que bonito Pô, pneuzaço, né? Pneuzão estilo Estilo Fat Boy mesmo, né? Que é bem grandão na frente Não é minha pegada Eu colocaria um pneu mais fino aqui Pra melhorar a ciclística dela Mas a moto tá maravilhosa Muito maravilhosa mesmo, cara Essa daqui é pra pegar E ser feliz demais Só que 52.000 reais, né? Já passou do meu limite Eu vou até mandar essa moto Pra um amigo meu aqui Que também tem uma moto Um Street Bob Ele vai ficar doido com ela Eu acho que ela é bem bonita Aí aqui pra baixo A gente vai ter uma Iron 1200 53.000 reais Tem uma Iron 1254 também Deixa eu ver se eu mostro ela pra vocês aqui Será que já passou? 54.000 é uma branca Cara Será que eu passei ela? Vamos ver se eu passei ela Aí dali pra frente O bagulho vai ficando doido, né? Vai vindo aquelas motos de 100.000 Aí, ó Fat Boy Fat Bob Aí aqui pra frente já Tem que ter um bolso maneiro, né? Breakout Breakout é muito foda 72.000 75.000 76.000 Aí é que vai até o limite, né, gente? 100.000 pra cima Vai ter muita Harley bonita aqui, hein? Pra venda Meu Deus, cara Que falta dinheiro sobrando, pô Pra comprar esses motões aqui Olha essa daqui que bonita, gente Rod King Especial 2019, cara Meu Deus, cara Eu com a moto dessa daqui, hein? Essa daqui Eu não tô nem ligando pro pneuzão, pô Rod King é doido demais, mano Eu queria, na verdade, uma Eritage, né? 10.000 crômetros rodados Freio ABS Chicador de marcha Partida elétrica Freio a disco Essa daqui é maravilhosa Esses baú aqui do lado, hein, gente? Que isso? Isso aqui pra Encher de Hot Wheels ali É sacanagem Foda Vamos ver o que mais tem aqui pra baixo Ultra Rod Glide King City King City Glide, pô Ultra Limited 130.000 Já estamos chegando lá no Passamos do limite já, hein, galera? 130.000 Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo foi a gente dando uma olhada aí Espero que eu consiga Fechar uma daquelas ali Que a gente viu na faixa Entre 44 e 47.000 E vou trazer tudo aqui pra vocês no canal No sábado eu vou lá ver as motos de perto Vou filmar tudo pra vocês E amanhã tem mais vídeo aí Tamo junto, galera Se não tá inscrito Vou lembrar de novo Se inscreve Clica no Escrever vermelhinho aí Pra ver os próximos vídeos Marca o sininho Tamo junto, galera Valeu Até o próximo vídeo Fui Tchau, tchau Obrigado.